Música Como está? Centenas de pessoas me pedindo para eu falar um pouco mais sobre a minha fé. Em que eu creio? Por que eu creio? E que conselhos e dicas eu poderia dar para as pessoas que talvez têm pouca fé? Ou pessoas que estão passando por situações de extrema tristeza? Pessoas que estão depressivas? Pessoas que estão pensando em tirar sua vida? Mas eu poderia também dizer para pessoas que estão com extrema felicidade. Pessoas que chegaram já no topo e que estão à busca de algo mais. Em resumo, esse vídeo é para todos nós. É um vídeo para você compartilhar com amigos, com pessoas que você ama. Porque eu quero fazer uma conversa bem informal. De alguns tópicos que me chamam muito a atenção. E com isso eu vou explicitar um pouquinho mais a minha fé. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista. Eu sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Eu sou o idealizador do canal Planeta Intestino. Um dos maiores canais médicos do Brasil, o maior de coloproctologia do Brasil e do mundo. E antes de começar, eu pedi para você te fazer um convite. Você que não faz parte da nossa família Planeta Intestino, se inscreva no canal. Tem pessoas que gostam dos vídeos, compartilham, mas não fazem parte. Clicam de dias. Inscrever-se é totalmente gratuito. Se você ativar o sininho, você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E uma coisa para você não esquecer de fazer agora, que é importantíssimo para o nosso canal, para você não custa nada. Dê um like, já curta, para nós podermos bater um recorde de likes nesse vídeo. Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, eu gostaria de parafrasear um grande cientista, um grande químico francês que revolucionou a medicina, revolucionou a bioquímica, revolucionou o mundo com suas descobertas, descobriu antibióticos. Por causa dos seus estudos, muitas infecções foram develadas, que é Luiz Pasteur. Quase todos já ouviram falar, pessoas que estudaram em escolas, já ouviram falar do famoso Luiz Pasteur? E ele disse algo que dizia assim, um pouco de ciência te afasta de Deus, mas muita ciência te aproxima de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que buscam dentro da ciência uma ciência rasa, uma ciência sem muito estudo, é bem fácil dizer, a Deus não existe. Isso é uma ilusão que mandou seu filho Jesus Cristo morrer na cruz, é ilusão. Porém, quando você começa a se aprofundar, estudar mais, operar mais, e muitas vezes você vai chegar na conclusão mais clara do mundo. Isso não tem explicação médica. Isso não tem explicação do porquê que está acontecendo. Você começa a questionar algo mais. Aí que entra Deus na jogada, esse ser criador de tudo, que não tem explicação. Por isso que tem algo na Bíblia que eu gosto muito que diz que existem muitos mistérios entre o céu e a terra que não convém ao homem saber. Então, se você me perguntar se eu sei todas as respostas para te dar, é óbvio que eu não sei. Muitas vezes eu digo que não sei. Mas, um dia, nós saberemos. Isso aí não é apenas um consolo bobo, uma fé ilógica, irracional. Eu tenho experiências do que eu estou falando. Outra ilustração que eu gostaria muito de passar. Eu recebi essa ilustração, que foi uma forma de um pequeno teatro, pelo WhatsApp, acho que faz uns 15 anos, talvez. Uma ilustração que serve bem. Tinha uma pessoa cortando o cabelo, um cabeleireiro cortando o cabelo de uma pessoa que estava lendo a Bíblia. E o cabeleireiro pegou e disse para ela assim, mas eu não acredito que você acredita em Deus, que você acredita nesse livro tão arcaico que é a Bíblia. E esse senhor continuou lendo a Bíblia, mas não falou nada, não discutiu, não interagiu com ele de forma raivosa por causa desse comentário. Acabou o corte, ele pagou. Quando ele saiu da instituição, da loja, tinha uma pessoa com um cabelo muito comprido, um homem cabeludo. Ele pediu licença, pegou ele pela mão e chegou na frente do cabeleireiro e disse assim, eu quero te afirmar que cabeleireiros não existem. E ele perguntou e disse, mas como que o senhor está me dizendo isso? Assim o senhor cortou o cabelo comigo. E ele disse para ele, e esse cabeludo aqui? E essa pessoa com o cabelo comprido aqui? E ele disse, o cabeleireiro disse assim, é que ele não me procura, senão eu poderia cortar o cabelo dele. E aquele senhor que estava lendo a Bíblia, fechou. É a mesma coisa com Deus. As pessoas não se achegam a Deus. As pessoas não procuram Deus. E gostam de colocar as culpas em Deus. Por que isso está acontecendo? Por que o mundo é injusto? Por que acontecem guerras? As consequências vêm. E aí é muito fácil você culpar alguém que você nunca se aproximou. É uma ilustração muito inteligente. Outra coisa que nós estamos aqui num bate-papo. Esse vídeo não é para ficar bonitinho, com início, meio e fim. São trocas de ideias, experiências minhas. Sempre que eu tenho oportunidade, até mesmo em palestras, em podcasts, eu gosto de dizer que eu não consigo entender como é que existe um médico no mundo que não crê em Deus. Não consigo entender. Eu não consigo entender um médico no mundo que não crê em Jesus Cristo, Salvador da Manhã. Eu não consigo compreender. O nosso corpo não tem explicação de você comer, por exemplo, uma carne, ou uma salada, ou uma fruta. E isso não apodrecer dentro do teu sistema digestivo, do teu trato digestivo. Ter sucos gástricos, sucos pancreáticos, a bile. Ter todo um trabalho das bactérias no nosso intestino delgado, intestino grosso. Aquela massa líquida se formar numa massa mais sólida e depois ser eliminada pela região no reto do ano sem apodrecer dentro do nosso organismo. Tenta, em qualquer tipo de mágica, em qualquer tipo de máquina, reconstruir isso. Colocar comida, coloca feijão, coloca carne, coloca arroz, coloca tudo. E tenta produzir muitas enzimas. Vê se não vai apodrecer, não vai ficar com cheiro ruim. Experimenta tibiriscar. Como é que pode, em frações de milésimos, de milésimos de segundo, você se achintir a dor? Conseguir, por fibras aferentes e diferentes, ir até o cérebro, sistema da dor, voltar e você ter a sensibilidade de dor? Me explica isso aí. Me explica como pode uma luz entrar pela tua íris, chegar na retina, formar uma imagem? Como pode isso? Muita ciência nos aproxima de Deus. O grande problema é que a formação médica exclui Deus. Porque é muito fácil você justificar, é isso, é isso. Só que chega um momento que não tem explicação. Por que tal pessoa tem isso e não resolve com a medicação? Por que tal pessoa se curou e a outra não se curou de uma doença incurável? Aí é muito fácil para dizer, foi uma coincidência. Ou nós gostamos de juntar vários fatores e dizer isso, dizer aquilo. Outro tópico, que talvez você já disse algumas vezes na tua vida. Às vezes a pessoa está com a vida destruída. Separação no casamento. Problemas com filhos. Problemas com mortes dentro da família. Empresa quebrou. Ou perdeu. O seu emprego está desempregado. Está tudo ralado. Aí as pessoas adoram dizer assim, essa pessoa está precisando se aproximar de Deus. Como se essa necessidade da aproximação de Deus fosse só para quem está com a vida ruim, vida destruída. Eu achei muito interessante quem segue ele, o Tiago Nigro, primo rico. É um dos grandes milionários do nosso país. Um dos maiores orientadores de finanças do mundo. Inclusive eu sigo o Tiago Nigro e se converteu há alguns meses ou talvez um ano. E ele explicou isso. Olha, estava tudo bem comigo. Eu estava em um patamar financeiro como nunca estive. Estou bem. Sendo conhecido no mundo. Na Times Square em Nova York foi colocada a foto gigantesca do Tiago Nigro. Conhecido no mundo todo. Mas ele disse que começou a questionar que, será que era só isso a vida? Será que era só conquistar, chegar nesse topo? Mas ele achava que ainda faltava algo. Inclusive ele conta um testemunho dele, quem quiser ver, que ele fez prova com Deus. Ele recebeu orientações de um pastor, do pastor Tiago Brunet. E ele fez prova com Deus, ver se Deus realmente existia. E ele conseguiu comprovar que Deus realmente existia. E, na verdade, ele disse que conseguiu preencher aquele vazio que faltava. Por isso que eu digo para vocês de forma muito clara. É a mesma coisa da minha vida, pessoal. Quem me conhece sabe que eu não caio em contos de fadas, em balela, em conversinha muito fácil, muito simples. Não. Quem me conhece sabe que eu tenho meus pensamentos muito bem formados. Obviamente que eu mudo de ideias quando tenho argumentos muito bem formados. Porque a pessoa que não muda de opinião é uma pessoa que merece se tratar, merece ser quebrado o seu orgulho. E pode ter certeza que ela não vai conseguir subir em um plano maior em relação a tudo. Parte pessoal, parte espiritual, nem parte financeira. Pessoa que não muda. Mas não é fácil mudar os meus pensamentos que eu tenho sobre a minha vida. Sobre as coisas da vida. E, na verdade, minha parte financeira é tudo bem. Eu sou um médico conhecido em muitas partes do mundo. Está tudo ótimo com a minha família. Por que eu não abandono a minha fé? Por que eu falo de Deus quando me perguntam? Por que eu digo que Jesus Cristo é o salvador da minha vida e sem Deus eu não consigo viver? Por quê? Porque a fé é algo muito real. A fé, muitas vezes, é mais racional do que você imagina depois que você tem uma experiência. O difícil é você começar, como tudo nessa vida. É a mesma coisa de fé. Eu digo para as pessoas que querem entender um pouco sobre fé, eu digo, vou te dar um conselho. Começa a crer em Deus, começa a crer em Jesus Cristo, começa a ler a Bíblia, te aproxima, escuta algumas mensagens, algumas ministrações, algumas pregações e vai sem entender muito. Vai de forma abstrata, porque logo as coisas concretas vão começar a surgir. As coisas concretas vão começar a fazer sentido na tua vida. Eu já vi pessoas com grandes fortunas, com tratamentos nos melhores locais do mundo, com os remédios mais caros do mundo. Não! Ser livrado de uma depressão. Quantos e quantos casos de pessoas milionárias, bilionárias que você mata? Mas não é o que as pessoas querem? Chegar na fama, no sucesso? Dinheiro? Por que tem tanto rico depressivo? Por quê? Aí está a prova que todos nós precisamos de Deus. Quem não tem nada precisa de Deus. Quem tem tudo precisa de Deus. Eu parafazeio sempre também o escritor russo Dostoyevsky. Todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. É a nossa parte espiritual. Você não preenche com dinheiro, não preenche com festas, não preenche com sexo, não preenche com alimento. É aquele vazio que você sente quando você está sozinha na tua casa. Muitas vezes está tudo bem ou está tudo mal e você sabe que algo falta. É nesse momento que você tem que ter que questionar. É nesse momento que você tem que parar e dizer assim, para aí, será que a vida é isso? Ou talvez pessoas que estão envelhecendo e estão próximas da morte. Será que a vida só é isso? Será que não tem uma vida eterna? E quando você se aproxima de Deus, Deus, para mim, só existe um. Filho de Deus, só existe um. Que é Jesus Cristo. Que é o nosso Salvador que morreu na cruz por nós. Que é o sentido da minha vida. A palavra muito clara diz assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo. É o único caminho. Não tem vários caminhos que levam a Roma. Isso aí, para a fé, não existe. Ah, tudo que caminho leva a Deus. Tudo que é religião leva a Deus. Eu não estou aqui falando de denominação. Pode estar aqui nos ouvindo espíritas, evangélicos, católicos, budistas, islamistas. Eu não estou aqui questionando a tua religião. Eu estou trazendo a minha fé. Não é para abrir briga, contenda. A minha fé. A minha fé é que é só através de Jesus Cristo que nós conseguimos chegar a Deus. E alguém poderia perguntar, já que eu falei que nós estamos em uma conversa informal. Por que eu creio em Deus? Por que eu creio em Jesus Cristo? Por que eu não creio? Em outra coisa. Pessoal, de uma forma muito clara e muito lógica. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo, que me rodeiam, que dizem, eu não acredito que as pessoas mudem. Eu faço questão de dizer também, quando vai começar um pequeno conflito em relação a essa opinião, eu digo, eu também não creio. ninguém muda nada. Ninguém muda. Quem é ruim, a maioria das vezes continua ruim. Quem matou, muitas vezes, continua matando. Quem é de mentir, continua mentindo. Aquela pessoa que é extremamente ciumenta, continua sendo ciumenta. As pessoas, às vezes, tentam se adaptar e mudar para conquistar algumas coisas, porém, a maioria das pessoas não muda. As únicas mudanças reais de vida que eu vi nesses meus quarenta e cinco anos foram pessoas que aceitaram esse Jesus Cristo, que se aproximaram desse Deus, que preencheram o seu Espírito com Deus. Pessoas depressivas que saíram da depressão. Pessoas que estavam pensando em suicídio e esqueceram o suicídio. Pessoas que estavam no fundo do poço que conseguiram se reerguer ou mesmo ter uma paz no meio de uma luta e de uma confusão. Pessoas que estavam muito ricas. Pessoas com as condições financeiras maravilhosas que viajaram o mundo, que tem carros zero quilômetro de Mercedes, BMW, Audi, Ferrari, Porsche, que tem avião, tem helicóptero. Pessoas vazias que quando conheceram se aproximaram desse Deus as pessoas disseram eu encontrei o que faltava. É que nem uma casa linda, uma mansão muito linda por fora e se você vai entrar dentro está suja, está sem móveis, está cheio de cheteia de aranha. Isso é a vida de muitas pessoas. Parece algo muito lindo por fora mas a pessoa é triste, é infeliz. E é isso aí que falta para muitas pessoas. Você não tem mais a partir deste vídeo, por isso que este vídeo tem que ser compartilhado, você dizer que você não entende mais por que existe o teu vazio, por que existe a tua tristeza, por que você acha que nessa vida é tudo relacionado com a parte material, a parte financeira. Está entendendo? E realmente não é. Eu já tive muitas provas muito claras e concretas em relação à fé nesse Deus. Já contei em vários podcasts, já contei em vários vídeos, eu operando, pessoas viram anjos na minha sala cirúrgica e vieram me contar, pessoas viram imagem de Jesus Cristo atrás de mim operando, pessoas já passaram fé na minha clínica e foram lá falar com a secretária, pessoas que nem eram pacientes e dizer, olha, tem algum ser na frente dessa clínica aqui. Quantas e quantas vezes aconteceu de pacientes que eu presenciei presenciei curas que não tinham explicação, que às vezes os médicos não querem nem comentar sobre isso, porque é melhor a gente não comentar porque a gente não tem explicação sobre isso. Casos concretos comigo no meio de cirurgias, no meio de exames de ressecções por videocolonoscopia que eu precisava de uma intervenção cirúrgica e Deus foi lá e fez um milagre no momento que eu, no meu pensamento eu orei e eu pedi para ele uma proteção, uma ajuda. A igreja, Deus, ele não é uma bingala como muitas pessoas pensam, não é. ele não precisa da gente, nós precisamos de Deus. Ele não serve como apenas um amuleto como Papai Noel, é muito mais do que isso. Está entendendo? Então, na verdade, eu quero dizer para você, a fé não é um conto de carochinha, a fé não é balela, a fé é algo muito mais lógico para aquelas pessoas que se aproximam de Deus. Nunca te esqueça do que eu contei em relação àquele cabeludo e o cabelero. Te aproxima de Deus antes de falar dele. E eu quero lhe dizer algo muito mais. E existe muito mais depois da morte. Como é que você sabe disso? Te aproxima de Deus que você vai conseguir entender. Ok? Eu, como cirurgião, já vi muitas pessoas partirem, muitas pessoas partirem em hospitais, em UTI. Talvez você já foi em velório, né? Quando uma pessoa morre, não parece que aquele corpo, aquele boneco de barro ali, parece que a pessoa não está ali, só está um corpo. Alma e o espírito são eternos. E, na verdade, a tua aproximação de Deus é que vai decidir a tua eternidade. Tem uma música que diz que depois da morte, a eternidade é o começo da história. essa nossa vida aqui é muito curta, 70, 80, 90, 100 anos. Ok? Tem algo mais depois. E não tem como eu te explicar de forma tão clara isso aí. Você entende depois que você se aproxima de Deus e consegue ter uma percepção diferente em relação à vida. Resumo da obra. Todos precisamos de Deus. Todos precisamos nos converter em Jesus Cristo para sermos felizes de verdade, para sermos plenos de verdade. E, na verdade, ele incentiva você que está ouvindo aqui, que está muito triste. Tem solução para o teu caso. Para você que está pensando em tirar a sua vida, não faça isso. Tem solução para o teu caso. Quem dá a vida é Deus. E é só ele que tem o direito de tirá-la. Não faça isso. Você que está todo ótimo com a tua vida, eu digo, você precisa de Deus. Te questiona se a vida só é isso. Ok? Então, esse vídeo é um vídeo para todos nós. Que é para o nosso conforto, nossa felicidade, nossa sensação de plenitude nesse mundo que está cada vez mais difícil de viver. Muitas pessoas perguntando, óbvio que eu não vou ficar ficando em cima do muro para explicar de qual igreja eu pertenço. Mesmo eu dizendo que denominação, o nome da igreja não salva, eu não luto por placa nenhuma no céu, na eternidade não terá placa, mas eu acho muito importante você se aproximar sim de alguma igreja. Ah, doutor Fernando Lemos, tem igrejas que tem muitos pastores, charlatões, tem, tem padres que são muito picaretas, tem, todo que a igreja tem, mas não generaliza. Não é por causa de um que você vai estar falando que Deus é, são as pessoas que estão representando ele de forma totalmente equivocada e se ele pudesse te falar ele vai dizer essa pessoa não me representa, eu não conheço ela, eu não sei quem ela é, ela está só usando o meu nome para se aproveitar, mas eu quero te dizer assim, tem igrejas sérias, tem pastores muito sérios, tem ministérios muito sérios, eu faço parte da Assembleia de Deus, na verdade eu digo que eu nasci um berço de ouro não em relação a dinheiro, em relação que a minha família já era uma família que me apresentou esse Deus desde novo, mas obviamente que depois da minha juventude entrando para a idade adulta que eu tive as experiências reais com Deus, porque não adianta você apenas falar para o teu filho, ele tem que ter uma experiência muito clara para poder professar a sua fé e ser feliz e pleno em qualquer profissão nos seus relacionamentos, mas na verdade você não vai conseguir chegar lá sem preencher esse vazio do tamanho de Deus como falou o escritor russo Dostoyevsky. Compartilha esse vídeo. Outra coisa que eu não posso me esquecer e dizer nós temos um Instagram que tem mudado a vida de muitas pessoas. Eu trago coisas diferentes do que eu trago aqui no YouTube. É dr.fernando underline que é aquele tracinho baixo lemos dr.fernando underline lemos Eu te espero lá. E aqui na descrição do vídeo na parte de baixo do título se você abrir ali também tem um link no Telegram se você quiser nos seguir lá também é gratuito. É um grupo exclusivo que eu tenho lá que eu trago umas dicas médicas de cirurgias medicamentos. Se você quiser fazer parte eu te espero. E eu desejo que Deus tenha falado contigo. te dado uma esperança a mais nessa desesperança que você está vivendo. Abraço a todos Deus vos abençoe.